Olá amigos, daqui para o mundo, Hilário com vocês. Sejam bem-vindos à série Coelho Quem Manda. Portanto, antes de avançarmos, vou-vos dar aqui umas más notícias. Calma, não, não fui demitido, como vocês podem ver, ainda estou ao comando do América. Aquilo que se passou foi que eu queria vos trazer um grande jogo antes deste, o Paissandu. E, infelizmente, eu gravei esse vídeo, ok? Mas, infelizmente, o áudio está quieto. O que é que se passou? É uma explicação muito simples. O OBS, quando eu liguei, surgiu um pop-up para proceder à atualização. E eu, ok, faz lá a atualização. Já me estava a surgir há umas duas ou três vezes, cada vez que eu ligava. Eu disse, bem, então vá, vamos fazer desta a atualização, ok? E fez tudo porreira, sem problemas. Agora, o que é que tem acontecido sempre que eu utilizo o OBS? O OBS, que é o programa que eu uso para gravar aqui esta linda cara. E aqui o vosso jogo também, não é? O OBS altera-me um parâmetro. Desta vez, foi o microfone. Cortou o microfone. Porquê? Ele meteu-me como dispositivo padrão. E eu não estou a usar um dispositivo padrão. Estou a usar um dispositivo custom, não é? É o meu HyperX Cloud 2. Da Kingston. E ficou descomandado. Ficou desselecionado, não é? E então, eu falei para o boneco. Basicamente, tive ali 20 e tal minutos a falar para o boneco. Como vocês podem aqui ver, neste trechozinho que eu vos vou mostrar agora, ok? Observem bem. E aí? 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 Portanto vocês viram aí Nós temos uma Uma boa exibição aqui Contra o Internacional Em casa 2-0 em direto Transmissão televisiva Conseguimos vingar a derrota Da primeira volta Quando fomos ao Ao Beira-Rio Penso que é o nome Exatamente o nome do estádio deles Ao Beira-Rio Vingámos, encurtámos a distância para 7 pontos Como vocês já se devem ter apercebido Está aqui Temos 40 pontos Eles têm 47 Não está nada mal E agora vamos jogar ao Paissandu Portanto eu lamento imenso Que vocês não tenham visto As minhas macacadas ali Minha Nossa Senhora Nós dominámos completamente o Inter Dominámos completamente Eles não sabiam onde é que haviam onde se meter Vocês vejam só Estes Estes dados Estatísticos Vejam só isto Cinco remates Só começaram a fazer remates aqui depois na segunda parte Quando eles começaram mais a vir para cima de nós E nós sempre aqui a mandar no jogo Fizemos muitas faltas Eu tenho que admitir Fizemos muitas faltas À base de De pancadaria Deve que ser assim Posso parar amigos Eles são uma equipa completamente superior à nossa Não tenho dúvidas disso Mas neste jogo Mas neste jogo nós fomos mais fortes Portanto Vamos então avançar aqui Para a escolha de equipa Contra o Paissandu Portanto vamos jogar fora de casa Eu não vou controlar Vou ao normal Vamos aqui em modo normal E vamos assim também Eles vão jogar no típico 4-2-2-2-2 Eles vão jogar até mais Mais atacante Vamos lá ver o que é que isso vai dar Portanto é verdade Antes de avançarmos Eu queria-vos mostrar aqui mais uma situação Que era para vos mostrar ali no vídeo anterior E não como não vos vou mostrar esse vídeo Portanto aqui está O João Ricardo fez birrinha para sair Queria ir para o Catar Vejam bem No Catar esse paraíso futebolístico Minha Nossa Senhora Está a ganhar 77 mil euros Pronto Isto é que é o paraíso futebolístico dele É ganhar 77 mil euros por mês Ok Podes apodrecer aí no Catar Portanto vejam bem O seu enorme talento Fez um jogo já Já mamou 3 golinhos A meio de 7.6 Ok Acho que sim Compreendo perfeitamente Depois O nosso Mateuzinho Ok O nosso Mateuzinho também fez birrinha para sair Os clubes vieram por ele Foi o Mónaco Tinha sido o Mónaco E o PSG Só se não estou em erro Portanto Consegui vendê-lo para o PSG Por 2.5 milhões Que pode chegar Até Aos 6 milhões 250 mil Ok Portanto O gajo Foi contratado Foi logo posto a apodrecer nas reservas Que é bem feita Está a ganhar 33 mil euros Ok Portanto Eu vou tentar trazê-lo por empréstimo Quando abrir a janela Que é em Janeiro Só Ainda estamos em Agosto 2017 Portanto Vais apodrecer aí 6 meses Que de lixas E pronto Estes aqui O Zé Ricardo Eu deixei aí por empréstimo Para o Goianésia Ok Goianésia Sports Club Está na série D Ok Vai lá rodar Fui buscar aqui também Mais uns jogadores Eu já vos mostro O Galmeida Também foi vendido Não fazia intenções Nenhuma de o usar Portanto O avançado Defensivo Ou jogador alvo Não é muito a minha praia Usar esses dois tipos De De jogador E aqui o Inácio Caruto Uma transferência Surpresa Para mim O Brighton Apareceu-me aqui E ofereceu-me 400 mil euros Eu negociei Consegui 800 mil Muito bom Praticamente o dobro Do que eles estavam a oferecer Ok Eles não iriam muito mais que isso É um excelente defesa Tenho que ser sincero Ao início estava um bocadinho tremido Mas ele Foi até Acho que foi até ele aprender a língua Vocês vejam aqui Depois ele aprendeu a língua Eu tinha o enviado para um curso Desses Que o clube paga Para ele aprender a língua O mais rápido possível Não é? Então ele tornou-se fluente a português Aí melhorou bastante As suas prestações Amigo Melhorou imenso Portanto É um conselhozinho que eu vos digo Se vocês estão a contratar um jogador Que não pesquem nada da língua Ok? E tenha Tenha maus níveis Mentais Vocês vejam aí Ok? Que não seja muito determinado Ou que esteja É um argentino E vocês não têm argentinos No platé E isso Ponham-no logo a aprender a língua Ok? O mais rápido possível Porque vai valer a pena Portanto podem ver aqui Que já encaixámos Cinco milhões Cinco milhões e duzentos e cinquenta mil euros Muito bom Eu vou ver se conseguimos Pôr aqui em direcção A gastar alguma coisinha Portanto estádio não Não Finanças também não Pessoal também não Rede também não Ok Não temos ainda nada Vamos lá então aqui Para o jogo com o Pai Sandu Amigos Portanto vamos lá ver O que é que eles nos dizem aqui Vamos Põe o Robager aqui A fazer dupla com o Alex Ok? Eu alterei aqui Os defesas laterais Para aulas completo A apoiar Estamos a jogar também Mais fechados Podem ver aqui Ok? Portanto o Yag Ainda está alusinado Nossa senhora Ainda vai ficar dois diazinhos de fora E não sei se é boa ideia Estarmos a levá-lo para o jogo Portanto Não é não senhor Ele vai ficar de fora Temos aqui uns jogadores cansados Porque eu ando a pô-los Jogar Para manterem a forma Nas reservas Ok Ando a jogar para isso Ando a metê-los lá Portanto o Lima Até jogou bem no último jogo Eu vou dar um premiozinho aqui ao Lima Vou pô-lo a Fazer dupla aqui com o Alex Para o lugar ali do Roger O Roger também é um jovenzinho Mas eu quero é que ele jogue antes em casa Nos jogos assim mais fáceis Ok? Portanto vamos lá Isso Norberto não está a jogar assim Grande coisa Mas vamos avançar amigos Portanto peço imensa desculpa Olhem amigos Eu não fazia ideia Que isso iria acontecer Eu gostaria imenso de trazer-vos Era aqui o jogo do Internacional Fantástico Uma exibição fantástica Da minha equipa Como há muito não via E conseguimos dar-lhes uma rotazinha Também já há muito eles não sofreriam Foi uma excelente exibição A equipa portou-se E quando assim é Nós ficamos sempre contentes Enquanto managers Quando eles cumprem tudo Aquilo que lhes pedimos Vamos então aqui Anular o O nosso ângulo deles Que é a estrutura mais perigosa Portanto A continuidade onde ficou Exatamente Vamos lá iniciar aqui o jogo Amigos As equipas aqui perfiladas Um grande estádio também Como é que se chama o estádio? Mangueirão amigos Em Belém Mangueirão Pai-se do Minha Nossa Senhora Quanto é que isso leva? Isto leva alguns 50 ou 60 mil 45 mil Jesus 45 mil Vamos lá então pessoal Pensando aqui com um kit muito fixe Com as listas azuis e brancas Vamos lá então aqui a encorajar Ok Vamos a isso Pronto Mas eu já estava a apanhar cartões Já Já é algo de mau Vamos lá ver Vou dar aqui Indicação para se pegarem os flancos Quisse Vamos pôr aqui Resolva o vento estreito Ok Vamos lá ver se assim Alter alguma coisita Contra-ataque Vamos deixá-los vir até nós E ver se Conseguimos Bem estamos a ver muitos aparelhos Ver se conseguimos É abrir aqui o jogo Ok Então Vamos lá equilibrado Pronto Oi Já está a dar resultado Passa a bola ali para o pé do Moura Oh caraças Oh nossa senhora Neto Moura Foda-se Vais para a rua Oh nossa senhora Que desmiolado do caralho pá Que desmiolado Foda-se Vamos ter que jogar agora assim Indigos Pô-los aqui a atacar Ok Vamos então ver assim Como é que o equipo se porta Vamos lá ver aqui Só Quem é que é o Jogador mais influente Jonathan Jonathan Regis Recife E Diogo Oliveira Ok Está tudo a ser marcado Não tem regis Deu recife Ok Vamos ter que aguentar pessoal Quanto está ai amigo Quanto está ai Vamos embora Quarenta e seis Ui Está bem está Vamos ter que ter cuidado com isto Vamos ter que puxar se calhar aqui Mais um bocadinho Resolva o straight Tirar isto Portanto Passo direto Passar para o espaço Ok Se calhar não antecipar aqui Pusimentos Talvez não seja O Delice Portanto o Mike continua a jogar uma bosta Vamos pôr aqui o Rodrigão Rodrigão a avançar de recuado Talvez não avançar defensivo Vamos experimentar isto amigos Vamos experimentar Vamos lá ver quantos nos estão a ver 10.342 Muito bom Vamos ir ao Norberto A procurar aqui uma bola Será que ele consegue? Boa Vai Norberto Vai Norberto Vá lá pessoal Vá lá pessoal Vá lá pessoal Vocês são capazes de melhor Vamos lá para cima deles amigos Vai Rafael Apenha a bola Passa a bola Passa Não percas a bola Não percas a bola Tu também não Jesus Jesus Ui como é que eles estão Gente Vamos pô-lo aqui se calhar a false 9 Para ele descair mesmo até ao my camp Ora aí está Segura a bola Segura a bola Isso Bora Gustavo Passa Passa Gustavo Isso Norberto Passa Boa Não perda a bola Não perda a bola Marion Passa a bola aos teus companheiros Boa Vai ficar mais equilibrado Vamos embora Pumba Também ficam sem um jogador Vamos lá Podemos provocar uma segunda expulsão Eu espero bem que sim Será que conseguimos Ui como é que eles estão a jogar agora outra vez Ui ui Temos que ir aqui a marcar estes gajos Isso Vamos então agora a dar instruções para os grosamentos Ok Tirar isto Equilibrado Vamos lá pessoal Faz um encorajamento Não estamos a jogar lá nada bem Tirar aqui o dribular Tirar o dribular E se calhar explorar ali outra vez As alas Já que eles abriram um bocado aqui Vamos lá ver Se conseguimos aqui alguma coisa Parece que não Vou enviar para a aula Para a área Passar aqui para o espaço Enfrentar a defesa Defesa em linha Ser mais pressivo Vamos a isso Isto vai sair aqui muitas instruções Mas eu acho que A ver se conseguimos aqui alguma coisa Estou só aqui a ver se pauso Que é para tirar Para tirar algum jogador Vamos lá ver se eu consigo Ainda não entrou Ok A ver se eu faço aqui alguma substituição Portanto Rafael já está aí Norberto Norberto não tenho ninguém para pôr aí Porque senão tirava-te Marião já está amarelado Eu vou pôr aqui o Rui Com a sua corrida Para dar ali um jeitinho E vamos tentar pôr ali o Luan Do outro lado Será? Renan Oliveira Norberto Gustavo Lenko O gestor de jogo O café é o jeitinho Não sei se eu ponho o Luan Ou se ponho aqui o Renatinho Ou o Renan Oliveira Será? Está super cansado Vamos pôr o Luan pessoal Vamos aqui Apostar num Num possível Vamos lá ver Num possível Tudo por tudo Não sei Não me parece Não consigo parar o relógio Ui Mais um amarelo para eles Ui Não lhes vão dar agora a oportunidade De marcar gol Certo? Ui Não vamos sofrer agora gol Por amor de Deus Minha Nossa Senhora Rolos amigos Não conseguimos dar sequência Ao excelente resultado Foi a vitória do Inter Minha Nossa Senhora Deixámos provavelmente o Inter escapar outra vez Pois? Nossa Senhora Voltou aqui às vitórias Já está outra vez Distante Pronto Pronto Ao menos O Guarani também não ganhou Falta aqui o CRB Se ganhar Começa a ameaçar-nos aqui o segundo lugar Ok pessoal É isto Fecha Netmore Vamos ter aqui uma conversinha com o Netmore A criticar a conduta Chegar por este clube Implica que você deve comportar-se de forma a promover o clube positivamente O seu comportamento mais recente está a ter efeito contrário Exatamente E é tudo pessoal Tenho aqui uma data dos jogadores a serem observados Os jogadores aqui do Inter Vamos lá ver aqui quem é que esteve menos mal Para fazermos aqui uma criticazinha a Netmoura Portanto Vamos avisá-lo Ele continua a dizer que fez o meu jogo Quer dizer Foste expulso Não jogaste a ponta de um cor E Mike está mesmo mal Mike está mesmo mal amigos Mike está mesmo mal Não sei o que é que se passa com ele Onde é que está o Mike Goliador Não sei amigos Não sei Não faço ideia Eu não faço ideia Rodrigão e deem ideias Aspas aspas Inacreditável Isto é inacreditável pessoal O Luan jogou pouco xing Nem vale a pena criticar Luan e Rui É assim pessoal Mais um joguinho Mais um empate Mas pronto Acho que aquela expulsão Nos condicionou muito Mas pronto Conseguimos um empate É melhor do que perder Não é? Fiquem bem E deixem aí os vossos comentários Os vossos likes Ok pessoal? Muito obrigado pelo vosso apoio Fui E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau